Como está a saúde dos seus olhos? Faz sempre que você não vai no oftalmo, eu tenho uma dica pra você. Porto Ótica, empresa familiar. 22 anos no segmento óptico, atendendo Porto Velho. Trabalhamos com óculos, trabalhamos com armações, trabalhamos com acessório para os seus óculos. Porto Ótica, 4 endereços para melhor atender o Porto Velho. 2 endereços na Zona Sul, na Jato Arana, e 2 endereços aqui na Calama. Nós estamos na matriz, o número é 1306. Telefone de contato é o 3224-4526. Porto Ótica e Programa Atitude, parceria de sucesso. www.pare.com.br www.pare.com.br www.pare.com.br